Música Música Flábus Fácil Feel Filmando 埧ального Fácil 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 Sopra Fácil Fácil Ó Agora eu corto o bolo. Cadê minha mãe? Cadê o espátula? Pega lá, espátula. O que é que quer dizer? Desce uma faca, entendeu? É espátula. Isso é faca, hein? Tem um pratinho, Sandra. É faca não, Alessandro? Tem mais espátula. Tem mais espátula. Tem. Felicidade. Felicidade. Os anos de vida. A mãe dele, minha mãe, mãe de Jubeca. Esse aqui é irmão de Jubeca, a mãe do Jubeca. A mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele. É, ó. A... a... a gente vai pegar o... Ô, João! Hã? Aí você pode pegar o... Olha isso aqui, ó. A gente vai pegar o... 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 Eita! Você vai tacar tudo! Todo mundo vira a cara quando filma, né? Não tem jeito, né? Aqui, ó. Eu gosto. Agora você tampou lá, sabe? Tá bom, né? Isso tudo fica pegadão, né? A gente adora ser filmada. Não sei por quê. Apacaxi. Apacaxi. Aqui, ó, Marcos. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Menudos, né? Menudos. É, menudos. Pode pegar os bichinhos também? Pode. Você vai atravessar tudo esse bicho. Auricélia, pode pegar? Pode, né, filha? Pega. Vou pegar um de bicho. Giovanni. Vou pegar um de bicho. Não quero? É docinho. É lá. Não gosto não, mãe. Não gosto de engraçado, não? Não gosto. 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 Ele veio aqui mais cedo, tadinho. Você viu? Foi lá em casa. Foi tudo arrumadinho. Deu, mãe? Foi lá, deu dinheiro que joguei. Eu penso que era cinco e meio. É? Deu, mãe? Calma. Desc ignore? Desc Desculpa.